O ecossistema é o conjunto formado por um determinado meio físico, o mar, um rio ou um bosque, por exemplo, seres vivos que habitam esse meio e as relações que estes estabelecem entre si e com o meio. Mas, como funciona o ecossistema? Em primeiro lugar, todos os ecossistemas necessitam da energia do Sol, que é básica para a existência da vida. Em segundo lugar, em todos os ecossistemas se estabelece uma estreita relação entre os elementos que os compõem. Por isso, dizemos que os elementos de um ecossistema são interdependentes. Por exemplo, no caso do ecossistema, bosque, se estabelece uma relação alimentar conhecida como teia alimentar, formada por cadeias alimentares. Os restos de plantas e animais mortos são decompostos e viram nutrientes para as plantas. As plantas se convertem em alimentos para os animais herbívoros, que, por sua vez, se convertem em alimentos para os animais carnívoros. Desse modo, todas as relações do ecossistema ficam em equilíbrio. A mudança desses alimentos afeta o resto. Por exemplo, se desaparecerem os animais herbívoros, os carnívoros não teriam o que comer. Ou, por exemplo, se aumentasse muito o número de carnívoros, isso seria um risco para a população de animais herbívoros, comprometendo a cadeia alimentar e colocando em perigo o ecossistema. Desse modo, o ecossistema de animais herbívoros, o ecossistema de animais herbívoros e animais herbívoros. Desse modo, o ecossistema de animais herbívoros, o ecossistema de animais herbívoros e animais herbívoros. Desse modo, o ecossistema de animais herbívoros, o ecossistema de animais herbívoros, o ecossistema de animais herbívoros.